Aleluia, oh glórias, paz do Senhor, irmão, que Deus esteja abençoando você nesse dia, nesse dia que aqui já temos, está chegando a primavera devagarzinho aqui na Alemanha, oh glórias, aleluia, Deus é bom, como é maravilhoso podermos estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios capítulo 3, 17. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês se aprofundem em suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Pai, nós queremos te glorificar pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado Senhor Deus que podemos começar esse dia na tua presença. Vem Senhor Deus, ensina-nos a tua palavra, abre nosso entendimento, que nós possamos abrir nosso coração, Pai, e sabermos que foi o teu amor que nos salvou, foi a tua graça, Senhor, que nos deu nova vida, foi a tua misericórdia apenas, que hoje somos chamados filhos de Deus. Te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Volta e meia eu vejo casais, pessoas que nós tivemos o privilégio de fazer o casamento, no começo era amor, no começo era alegria, no começo era comunhão, e de repente os anos passaram, os filhos vieram, vieram desavenças, e aí vem aconselhamento pastoral. E aí um fala sobre como o outro é problemático, o outro fala como esse não pode, e muitas vezes não percebem que se distanciaram daquilo que Deus queria fazer na vida. Eu lembro de um casal, e eles haviam se casados, eram muito apaixonados, havia certas diferenças culturais, algumas diferenças também de temperamento, diferenças também na linguagem do amor, mas eles se amavam. E o pastor tentou adverti-los, mas eles se amam e o resto não é importante. E o tempo passou e vieram os filhos, de repente veio um aconselhamento, tiveram, e muita dificuldade. E cada um falou como o outro é complicado e como o outro é difícil. E o pastor perguntou, onde é que vocês passaram a lua de mel? Eles falaram, foram ali naquele lugar, há dez anos atrás e tal. E o pastor fez uma sugestão. Que tal vocês passarem o final de semana nesse lugar onde vocês passaram a lua de mel? Eles falaram, é, e os filhos? Não, eu falei, eu providencio para que vocês tenham um babysitter, e vocês pegam e voltam novamente a esse lugar onde vocês passaram a lua de mel. Eles falaram, é, mas financeiramente? O pastor falou, não, a gente ajuda um pouco. Daí ele falou, mas uma condição, olha, vocês deixam o celular em casa. Eu vou dar para vocês o Nokia antigo, 3310, que tem SMS, pode saber tudo dos filhos, mas aí não vai ter Instagram, não vai ter Facebook, vocês passam novamente uma segunda lua de mel. E é interessante, foi maravilhoso. Quando eles voltaram, totalmente, novamente apaixonados. De repente que o marido roncava, não era mais problema, e que a esposa passava a noite, também não era mais problema. De repente, novamente, tudo aquilo que parecia ser um empecilho, não era mais. Novamente estavam apaixonados. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele, e que vocês se aprofundem em suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nos distanciamos do amor de Deus. E com isso nós nos tornamos críticos, críticos em relação a outras denominações, críticas em relação à exteriorização da fé, críticas em relação a pessoas que têm um modo diferente de ver o Evangelho. E muitas vezes não percebemos que o problema não está no Evangelho, está que nosso amor esfriou. Não amamos mais os nossos irmãos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 14, ele diz, versículo 3, Assim não julguemos mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam o irmão tropeçar, se ele vir vocês fazer alguma coisa que ele pensa que está errado. Nós, crentes, nos tornamos especialistas denominacionais. Temos tantas críticas, temos tantas coisas. Eu lembro um dia que estávamos passando no calçadão, e havia uma denominação evangelizando, mas eles têm uma conotação diferente. E o irmão que estava comigo falou, vou lá contar para eles o que está errado. Eu falei, irmão, que tal nós dois fazermos o seguinte, eles estão evangelizando, vamos nós dois cada um evangelizar uma pessoa, e depois que você evangelizar uma pessoa, nós podemos ir lá falar com essa pessoa. E ele foi, conversou com um rapaz, o rapaz realmente no final aceitou Cristo, ele estava tão empolgado, estava tão alegre que essa pessoa aceitou a Cristo. E o tempo já havia passado, eu falei, você ainda quer ir lá? Não, falou, pastor, veja só, a pessoa aceitou Jesus, que coisa maravilhosa. Eu falei, exatamente, esse é o nosso chamado. Deus diz, ide pregar o evangelho, ele não diz, ide corrigir as outras denominações, ide criticar aqueles. E muitas vezes não percebemos o quanto a crítica é um sintoma que nós nos afastamos do padrão de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em Romanos 14, 10, o apóstolo Paulo fala, então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Nós temos um chamado, e esse chamado que Deus nos deu, a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, e nós somos filhos de Deus, então a maior característica dos filhos de Deus deveria ser o amor. O apóstolo Paulo, ele chega a uma, em Romanos 14, ele fala, versículo 19, portanto, tenhamos o alvo, a harmonia, e procuremos edificar uns aos outros. E aí em 1 Coríntios 13, ele finaliza, diz, olha, se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, é nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, o verdadeiro evangelho começa no amor. E o amor é o termômetro da nossa vida espiritual, e às vezes esquecemos, esquecemos que é só o amor que nos salvou, só o amor de Deus que nos transformou, e só quando estamos com a nossa bateria do amor recarregada, nós podemos ser um instrumento de Deus. Mas muitas vezes estamos tão atarefados, querendo ser bem-sucedidos, querendo ser bem-vistos, querendo ter muitos seguidores, querendo ter muitos likes, querendo pessoas que nos elogiam, e não percebemos que nos distanciamos daqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que vivem conosco, porque o amor esfriou, porque aquele que é o amor não está mais habitando, de maneira plena em nosso coração. Eu acho lindo quando o Senhor Jesus vem a essa terra, como Ele pega aquelas pessoas que não se sentem amadas, e quando elas chegam perto dEle, elas se sentem confortadas, amadas, compreendidas, curadas, levantadas, porque o amor de Deus, Ele cede a todo conhecimento. E essa é a minha oração também na sua vida, que você possa permitir que o amor de Deus mude a sua história. Que nós não sejamos crentes críticos, nós muitas vezes não percebemos como esse vírus da crítica destrói nossas famílias. Muitas vezes você é em casa, você não percebe quanto o que você comenta atinge o seu filho, atinge o seu irmão, o seu pai, o seu vizinho, aquela pessoa que você quer levar a Cristo. Mas quando temos uma vida de amor, quando temos uma vida em que edificamos, temos uma vida que ajudamos os outros, temos uma vida que a nossa palavra dentro de casa é a palavra de edificação, palavra de conforto, palavra construtiva, as histórias mudam. Por quê? Porque você é o padrão de Deus ali, você é a Bíblia que as pessoas leem. E para isso precisamos permitir que o Espírito Santo abite. Porque o Espírito de crítica é algo natural dessa terra. Quando você levanta a sua boca e fala algo que é desprezível, isso é da terra, isso coça na língua. E você não percebe quantas vezes nós desabonamos conduta por causa de nosso coração que está ferido, machucado. Por quê? Porque o amor não está mais na sua plenitude dentro do nosso coração. E é isso que Deus faz quando nós buscamos a sua presença, quando nós meditamos, quando lemos a palavra de Deus. Nós voltamos ao amor, nós voltamos ao padrão de Deus, nós voltamos à pureza do coração de Cristo. E essa é a minha oração na sua vida, que você possa permitir o Espírito Santo novamente habitar em plenitude. Isso significa perdoar, não permitir que intrigas, não permitir que desavenças, não permitir que coisas que nos distanciam no dia a dia influenciam a nossa vida espiritual. Ah, irmão, como é maravilhoso quando Deus é conosco, quando Ele está na nossa presença. E nós muitas vezes não percebemos. A Bíblia fala de um rapaz, ele chega para Jesus e fala, Jesus, fala para o meu irmão partilhar a herança comigo. Ele chega para Jesus, ele está perante o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele está perante aquela pessoa que com certeza nos últimos dois mil anos nós daremos tudo para ter um minuto junto com o Senhor Jesus. Ele não sabe quem está diante dele e ele está preocupado com as finanças. Em segundo lugar, ele não sabe que ele tem a coisa mais preciosa, ele tem um irmão, ele tem uma família. É aquilo que importa, é aquilo que tem a ver com relacionamento, mas ele só vê a finança. Ele não vê Jesus, ele não vê o irmão. Ele só vê os seus benefícios. E nós muitas vezes não percebemos quantas horas nós gastamos com nossos benefícios, quer sejam intelectuais, quer sejam benefícios espirituais, quer sejam benefícios de mídia, quer sejam benefícios em relação ao nosso bem-estar. Mas Deus tem um propósito de vitória. Um dia quando a luz se apagar, um dia quando a vida terminar, um dia quando você for atravessar o Jordão. A única coisa que ficará é aquilo que foi movido pelo amor. Muitas vezes estamos tão preocupados para conseguir fazer nosso conjo e nosso compreender, para sermos entendidos pelo nosso chefe, para que possamos curar a nossa autoestima, para tirar o nosso complexo. Esquecemos de focar em Jesus, esquecemos de focar em Deus, esquecemos de olhar para aquele que começou a obra. Não conseguimos mais ouvir os irmãos, falamos tanto, mas não ouvimos mais. E Deus, ele em seu amor, em sua infinita graça, ele nos constituiu, ele nos deu um chamado. E esse chamado tem algo específico para edificar, para fazermos a obra. A Bíblia fala de Esther, nesse versículo de hoje, em que ela é constituída a rainha, mas aí chega um desafio muito grande e ela começa a ter certo receio. Aí chega o tio dela e fala, olha, não pense que você, porque está privilegiada, poderia fugir dessa situação. E quem sabe, não foi por causa dessa situação que Deus te constituiu a rainha. Para que você pudesse, com o teu amor, você pudesse, com a visão, pudesse, com o poder de Deus, mudar a história, através do amor. E essa é a minha oração, que nos possa estar permitindo que nós novamente voltemos ao primeiro amor. Permitir que a obra de Deus nas nossas vidas, ali onde nós nos esfriamos, nos distanciamos, nos tramos críticos, nos tramos especialistas, nós nos tornamos especialistas em interpretações bíblicas, mas esquecemos o amor, esquecemos do padrão de Deus, esquecemos do nosso secreto com Deus, esquecemos de amar aquilo que Deus ama, aquilo que Ele criou. Eles são imagens e semelhanças de Deus em nós, nós atrevemos a criticar pessoas que Deus criou, que Ele formou, nós atrevemos a criticar a liderança, a criticar o governo, e nós nos distanciamos do poder do amor. Nós fomos chamados para trazer luz, nós fomos chamados para falar do amor, nós fomos chamados para trazer esperança, principalmente aqueles que estão em nossa volta. Nós estamos tão ocupados com nossos afazeres, com nossa mídia, que esquecemos, é só o padrão de Deus, é só o amor de Deus. Ele começou a boa obra, e em nome de Jesus, vale a concluída, também na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor Deus, que não desiste de nós, muito obrigado, Senhor, pelo Teu tão grande amor, aleluia, Senhor, se que um dia, se nós formos resgatados das trevas de hoje, nós podemos ser Teus filhos, Senhor, e que a gente nunca se esqueça, nunca perde essa paixão por Ti, Senhor Deus, que nós possamos ser renovados, Senhor, sempre de novo nesse amor, nesse relacionamento contigo, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos levantados para Ti, que nós possamos ser cheios, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu amor, e que seja visível neste mundo, Senhor, que nós temos o Teu amor dentro do nosso coração, que nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de Ti, e Tu és um Deus tão maravilhoso, tens tantas promessas, Senhor, para as nossas vidas, que nós possamos continuar, Senhor, andar contigo, Senhor, e não desistir, não pegar um desvio, mas sim ser fiel naquilo que Tu nos tens colocado, ó glória, muito obrigado, Senhor, até que o Senhor nos tenha guardado, até que o Senhor nos tenha guiado, e Senhor, que nós possamos segurar firme na Tua mão, seguir em frente, e Senhor, nos dedicar cada vez mais, mais perto de Ti, neste amor contigo, Senhor, que nós possamos crescer na fé, para honra e glória do Teu nome, Senhor, e que os frutos vão mostrar que nós estamos cheios deste amor, que a Tua palavra, Senhor, nos dirige, nos orienta e nos capacita a fazer diferença lá onde é que Tu nos colocas, cuida de cada um, Senhor, e também este dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia que nós podemos chegar um pouquinho mais perto de Ti, em nome de Jesus, amém. e aí e aí